E fala galera, trazendo mais um vídeo hoje, finalmente o Gui Responde, estou há muito tempo sem trazer o Gui Responde E hoje, deu vontade, são exatamente 11 horas, 11 e 1, 11 e 2 agora que eu vou traduzar É da noite, eu vou gravar para vocês, eu vou editar e postar rapidão Que eu estou muito louco para ver o resultado do Gui Responde, que todo mundo gosta, todo mundo pede do Gui Responde Claro, tem os irmãos também, mas o Gui Responde é um dos mais pedidos Então hoje eu resolvi fazer algumas perguntas, eu peguei algumas perguntas no Facebook Eu sempre mando lá para o pessoal mandar perguntas, ou no meu Instagram Para quem não segue o meu Instagram, vai lá, é guinobryyt Tirando o Facebook, ela é a minha única rede social que eu uso, porque eu usava o Snap, mas eu não estava gostando muito Então eu acabei tirando, beleza? Então vai no meu Instagram, guinobryyt, me segue, curte uma fotinha, comenta e vai no direct e manda sua pergunta Ou vai no meu Facebook, curte uma foto e manda Beleza? Então é nóis, vamos começar o vídeo e bora! Primeira pergunta é da Fernanda Por que junto escreve separado e separado escreve junto? Por que... É... Porque Deus quis assim Então é assim Segunda pergunta, da Alice Se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, o que eu fazeria? Eu estaria pelado na rua e sairia atropelando todo mundo Porque eu tenho uma vontade muito louca de pegar um carro e sairia atropelando todo mundo Então provavelmente eu atiraria nas pessoas, andaria pelado Isso que eu fazeria se fosse o meu último dia na Terra seria muito... Terceira pergunta é da Maria Qual time você torce? Ah sim galera, eu não sou muito fã de futebol Eu assisto mais jogos da seleção quando tem, que é Brasil contra alguém E time brasileiro eu não tenho Então um time que eu gosto muito é do Barcelona e do Real Madrid Então se você quiser me dar algum presente, alguma camiseta, alguma coisa do javeirinho Eu gosto muito, então vai lá, vai na minha caixa postal Aqui na descrição tá a minha caixa postal, que é a mesma do meu irmão Então você manda, mas manda com um bilhetinho Esse aqui é para o Gui, que aparece em vídeo também no canal do meu irmão E vai aparecer no meu vídeo, tudo bem? Então manda os presentinhos lá, que é nóis E eu adoro esses presentes Beijo Quarta pergunta é do Vinícius Quantos inscritos você quer esse ano? Galera, eu quero realizar esse ano de 2017 A marca de 250 mil inscritos Hoje é dia 19 do set Estamos com 156 mil inscritos, beleza galera? Então eu espero que até dezembro, dia 29 de dezembro A gente consiga bater 250 mil inscritos Porque é um número que eu quero muito, sabe? É uma realização, para quem não sabe Para quem é youtuber, é muito gratificante ver o seu canal crescendo E ver todo mundo assim, a sua volta também, crescendo junto Seus amigos, suas familiares, como eu e meu irmão estão crescendo junto Então nesse ano eu quero bater 250 mil inscritos, beleza galera? Então você quer ajudar? Vai lá no meu Facebook Compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo para todo mundo E manda para pelo menos duas pessoas Você fala assim, cara, assiste o vídeo desse maluco e dá um like, beleza? Porque assim você vai crescendo a nossa família Que é a família Gnobre É nóis, beleza? Então compartilha esse vídeo e manda para duas pessoas Quinta pergunta Qual a música que você mais curte no momento? A música que eu mais curte no momento é essa aqui, ó Sexta pergunta é da Vitória Qual filme você ama e você não pararia de assistir nunca mais? O filme que eu amo é A Esfera de Milagre Que é um filme muito emocionante para mim Tipo, eu gosto muito desse filme E também o outro filme é Sempre Ao Seu Lado Que tem o Hatch, que é o cachorro que espera o dono durante 10 anos no metrô E o dono dele faleceu É um filme muito emocionante E também é um filme de ação que eu não me enjoaria de assistir É Transformers E para quem não sabe vai sair Transformers Se vocês quiserem que eu assista e faça um vídeo especial para vocês É só deixar nos comentários Vai, deixa o like e comenta aí Quero Transformers, quero Transformers, quero Transformers Quero que você faça um vídeo de Transformers Eu vou fazer para vocês, beleza? A oitava pergunta é da Lavinia Qual desenho eu assistia quando era criança? O desenho que eu mais curtia e assistia quando era criança era... Era bem 10 Ben 10, para mim, foi o melhor desenho da minha infância Tipo, eu gostei muito de assistir E até hoje eu assisto, como eu tenho Netflix Eu vou lá e fico vendo alguns episódios Porque eu gosto muito de Ben 10 E também eu gosto de assistir Coragem com Covarde Que para mim também é um dos melhores E hoje, uma série que eu assisto bastante é Rick and Morty Que é uma série de animação com humor mais adulto Mas é muito legal, eu recomendo para todo mundo Mas é uma série que vai te deixar um pouco confuso Porque é bem louca, tá ligado? Numa pergunta Matulen, quem mais te motiva a gravar? Hoje, tirando o meu irmão, eu mesmo me motivo Porque eu tenho alguns objetivos Que é poder esse ano ter 200 mil inscritos E outros objetivos Então, quem me motiva mais é eu mesmo Eu tenho minha força de vontade E falar, hoje eu vou gravar E quando eu estou meio desmotivado Meu irmão vai lá, Gui, você tem que gravar Tem meus familiares também Tem as pessoas que eu gosto muito Que acabam me ajudando a gravar Então, vão lá, vai lá e fala assim Gui, você tem que gravar Você está uma semana sem postar vídeo Então, eu vou começar a postar mais vídeos Tentar postar 3, 4 vídeos por semana Ou um vídeo por dia Não sei, a gente vai tentando A gente vai desenrolando isso aí Então, eu vou tentar postar o máximo de vídeo que eu puder E a minha maior motivação sou eu mesmo Beleza? Décima pergunta Pergunta da Maria Já veio pra Rolândia? Rolândia é uma cidade Eu acho que é perto de Londrina Cara, eu acho que eu nunca fui não Mas, sei lá Rolândia, tipo Rola Rola Rolândia, não sei Vai que eu vá um dia e conheça você Décima primeira pergunta Pergunta da Tayana Qual a conversa mais estranha que você já teve com seus pais? Eu acho que essa conversa Se você não teve Ou ainda vai ter Que é sobre sexo Tipo Meu pai chegou e falou assim Gui, a gente tem que conversar sobre algumas coisas Sobre sexo Eu falei, manda aí, pai O que você quer saber aí sobre sexo? Já mandei na lata Falei, tou, tou Então Pra quem ainda não teve essa conversa Vai ser um pouco estranho, tá? Mas Só vai, só vai Décima segunda pergunta Pergunta da Ana Minha série preferida A minha série preferida é sobrenatural E eu já assisti ela duas vezes Tipo Da primeira temporada Até a décima segunda E agora eu tô reassistindo Então vai ser a terceira vez que eu assisto Eu já tô terminando a primeira temporada E pra quem gosta aí Quiser também mandar algum presente Eu amo colar de sobrenatural Eu não tenho Porque Não sei Eu amo Sobrenatural Então Vou testar E quem quer assistir comigo Vai mandando aqui no Facebook Que a gente vai conversando Sobrenatural Que é muito da hora Beleza? Décima terceira pergunta A pergunta é da Raquel Três youtubers que você assiste O youtuber principal que eu assisto É Cauê Moura Que pra mim é uma referência Porque eu gosto muito dos vídeos dele Eu assistia desde 2010 Tipo Ele começou e já assistia Eu sempre gostei do estilo de vídeo dele As opiniões dele Então O primeiro é Cauê Moura O segundo É o canal Nostalgia Porque eu acho que é Um canal assim Muito bom Que está crescendo cada vez mais É um canal que merece muito E tem um conteúdo muito bom Pro YouTube Que eu acho que deveria estar Até em outras plataformas Do que só no YouTube O terceiro youtuber É meu irmão Que eu acabo assistindo todo dia Os vídeos dele Quando ele posta Eu vou lá Assisto Ele pede uma opinião Então eu vou lá Dê uma Ou esse que não pode Esse aqui tá errado Vai lá Ajuda E é um dos canais do YouTube Que eu mais assisto É do meu irmão Tirando do Cauê Moura Então Meu irmão Cauê Moura E Nostalgia A gente tá ali Tá ligado? Pra ver os canais Que eu adoro Décima quarta pergunta Da Anitta Você é muito trouxa? Eu sou trouxa todo dia Todo dia eu sou trouxa Porque Devia ter Aquela tatuagem Sabe Do lado Eu sou ladrão e vacilão Porque Todo dia Acontece alguma coisa Que eu vou me arrepender Eu respondo rápido a pessoa Ela não me responde Ou acontece qualquer outra coisa Beleza Então Eu sou trouxa todo dia Décima quinta pergunta Da Joyce Qual o carro dos seus sonhos? Eu sempre tive vontade De ter um Audi TT Que é um carro muito rápido Mas ele é um carro caro Pra caramba galera Então Um dos meus sonhos É ter um Audi TT Ou RX-8 Que é um carro Do youtuber É Do youtuber japonês Que é o Pureking É um carro muito bonito Que eu acho Tipo E É um carro que eu pretendo ter Se tudo der certo Eu vou conseguir comprar Se tudo der certo A gente vai conseguir evoluindo Galera A gente vai comprando As coisinhas devagarzinho E vai tudo se ajeitando Então O carro que eu quero ter É um Audi Ou um RX-8 Beleza? Pergunta do Lucas Pergunta ou uma pergunta Perguntada? Que? Décima sétima pergunta Da Erika Tem medo de filme de terror? Eu tenho Um pavor de filme de terror Eu Tipo Eu não gosto de assistir filme de terror Porque eu sempre fico com medo É Pra quem assiste filme de terror comigo Sabe que eu Cago, cago, cago Nem Caçador de Lendas Quando meu irmão me chama Eu fico tipo Meu Deus Tenho que gravar hoje Porque é caçador E eu fico com medo E quando ele vai gravar sozinho E ele vai postar o vídeo Eu assisto tipo Com muito medo É Porque eu sempre fui cagão Pra essas coisas Então É uma coisa minha Eu não gosto tipo De filme de terror E pra quem quer ver Eu me cagando Eu quero fazer Um projeto do canal De toda segunda-feira Postar um vídeo Fazendo react Do Caçador de Lendas Que ele posta 8h30 Eu vou postar 11h Tipo Eu consigo gravar E editar nesse tempo Então se vocês quiserem Eu posso fazer isso Então Só deixar bastante like E comentar também Quero que você reaja Ao Caçador de Lendas Que eu vou acabar me cagando Porque Nossa Eu odeio o filme de terror E vai chegando Ao fim de mais um Gui Responde Pra quem gostou Já Pra quem tá ligado Já compartilha esse vídeo E deixa o like Tá vendo essas plaquinhas aqui É Essa aqui De um milhão Do meu irmão Essa aqui também É do canal secundário Do meu irmão E esse aqui É do canal principal Então Essas três placas São do meu irmão Nenhuma delas são minhas A minha ainda Não chegou nem a notificação Pra mim poder pegar Essas armas aqui São muito maneiras Tá ligado Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Com as armas Vocês deixem aí nos comentários Porque Eu quero muito Que chegue a minha placa de 100K Eu vou fazer um vídeo Totalmente especial Pra placa Eu ainda não sei Quando vai chegar Mas Espero que chegue rápido Então Eu queria fazer um teste Aqui com essa lâmpada Eu coloquei uma lâmpada Muito legal aqui Vou mostrar pra vocês Eu tô gravando assim São duas lâmpadas Bem fortes Pro rosto Que tem mais Essa lâmpada do teto Que é super forte Então Eu quero fazer um teste Vamos ver como que vai ficar Pera aí É como ficou Ficou tipo escurinho E lá atrás Tem um coraçãozinho Bem pequenininho Mas É de coração Então Gostaram Deixa o seu like Pra quem não sabe Eu tenho o meu segundo canal Que é Segunda Vida Ele vai estar aparecendo Bem aqui Rapidinho E vocês vão lá Se inscreve Porque eu vou voltar Com tudo nesse canal Então aguarde Que lá vai ter vídeo Muito da hora Valeu Até a próxima Fui Beijão Pra todo mundo Tchau Tchau Tchau